Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos conversar sobre algo que faz parte do nosso cotidiano. Você já parou para pensar que todos os dias nós nos comunicamos? Em todos os momentos, de alguma forma, comunicamos algo a alguém. Às vezes, sem dizer nada, nem mesmo uma palavra. Quando alguém chega a um lugar e, antes mesmo de falar, percebemos que essa pessoa está com um jeito meio triste. Já então, vamos perguntar, o que houve? Você está bem? Às vezes, mesmo sem dizer nada, as pessoas já sabem se você está triste, contente, com sono. Tudo isso faz parte da linguagem corporal, que é um componente muito importante nas nossas comunicações. Vamos, então, conversar sobre como se dá a nossa comunicação no dia a dia e como se dá a nossa linguagem corporal. Nós queremos sempre falar, comunicar algo a alguém, enviando diferentes mensagens que são transmitidas de diversas formas. Nós podemos usar o celular para enviar, por exemplo, e-mails, mensagens de texto ou mesmo ligando e conversando com alguém. Nós podemos usar também o computador, enviando e-mails ou mesmo participando de uma videoconferência. Também podemos escrever uma carta e enviar por correio para alguém. Além disso, podemos usar a arte para expressar algo que queremos dizer, seja através da música, da pintura. E também existe a poesia, que tem na palavra o seu principal meio de expressão. Podemos lembrar também do encontro pessoal, quando encontramos alguém ao vivo e conversamos com essa pessoa face a face. Agora, vamos pensar juntos. Se estamos comunicando algo a outras pessoas todos os dias, nós então desenvolvemos diversos modos, diferentes estratégias para que isso aconteça. Como já falamos no começo do nosso encontro, podemos comunicar algo sem mesmo usar as palavras, usando somente o nosso corpo, somente a nossa linguagem corporal. Ainda assim, quando escolhemos usar as palavras para comunicar uma mensagem a outra pessoa, devemos pensar, nossa linguagem corporal está facilitando essa comunicação? Vamos conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, se você encontrasse essa moça da fotografia e ela lhe dissesse essas palavras, não gosto disso. Vocês acham que a linguagem corporal dela está ajudando a comunicar essa mensagem? A sua expressão é feliz, ela tem um sorriso no rosto, seus braços e suas mãos estão em uma posição em que parece que ela está comemorando algo. Mas, de maneira muito diferente, se vocês encontrassem esse rapaz da foto, com essa expressão facial, com esse olhar e os braços e as mãos posicionados dessa maneira, e ele lhe dissesse as mesmas palavras, não gosto disso. Vocês acham que, dessa forma, a linguagem corporal ajuda a comunicar essa mensagem? No segundo caso, na foto do rapaz, podemos dizer que a linguagem corporal e as palavras estão em harmonia para comunicar algo. Tanto a linguagem corporal como as palavras seguem em um mesmo sentido. Vamos agora observar essa foto. Nessa foto, nós podemos enxergar um menino e uma mulher. O que podemos dizer quando observamos a expressão facial dessas duas pessoas na foto? Será um encontro harmonioso ou será uma briga? E, se observarmos a postura, há uma grande proximidade entre eles, não é verdade? O gesto ou como acontecem os movimentos do corpo também reforçam essa intimidade. As mãos estão dadas. E qual será a voz durante esse encontro? A linguagem corporal é um componente tão significativo em nossas comunicações que serviu como inspiração para a criação dos emojis, símbolos que passaram a ser incorporados nas nossas comunicações cotidianas, principalmente via internet e mensagens de texto. Cada emoji remete a uma expressão. Por exemplo, esse emoji lhe sugere o quê? Que mensagem você escreveria usando esse emoji? Sim, esse emoji se refere a um estado sonolento e combina, por exemplo, com essa frase, acordei cedo demais. Esse outro emoji lhe sugere o quê? Que mensagem você escreveria usando esse emoji? Muito bem. Esse emoji fala de uma boa risada diante de algo engraçado e combina bem com essa frase, achei super engraçado. É importante lembrarmos que, em diferentes situações da vida, como, por exemplo, na apresentação de um trabalho, devemos escolher um texto e nossa linguagem corporal deve facilitar a comunicação desse texto para um público. É sempre importante tomarmos esse cuidado para que sejamos entendidos. Vamos, então, pensar um pouco sobre a menina dessa foto. Ela está com os braços cruzados. Sua expressão facial não é muito receptiva. Vocês acham que essa expressão e esse gesto vão facilitar a apresentação de um trabalho? Vamos, então, lembrar alguns aspectos da linguagem corporal que conversamos aqui hoje. A expressão facial, como olhamos a outra pessoa. A postura ou como nosso corpo apresenta disponibilidade para a comunicação. o gesto ou pequenos movimentos expressivos do nosso corpo, como, por exemplo, levantar uma mão, coçar a cabeça e a voz. Se pensarmos com cuidado nesses aspectos e relacionarmos diretamente ao texto que nós estamos falando, nós vamos ter uma boa comunicação. Façam essa experiência no dia a dia de vocês. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!